O que que foi? Por que que foi? Fala, fala comigo, fala. O que que foi, Guilherme? Hã? Tem o seu? Hã? Não? O que tem o seu? Não! Tá com o suzão, Guilherme, que não é aqui. Vamos só. Olha, que lindo! Não, tem o seu. Não, tem o seu. Fala. Fala, hein? Fala. O que aconteceu? Não é pé, Guilherme. Eu quero desfilar, né? Hein? Não, não quero desfilar, por que? Hein? Hein? Isso, mano. Desfila. Não, não будущa lux? Eu vou desfilar. Um... Eu vou desfilar... Não, não quero desfilar. Não, não quero desfilarim. Não, não quero desfilar... Eu ferro. Obrigado.